Por que até agora ninguém está falando disso? O Departamento dos Estados Unidos da América ofereceu uma recompensa substancial de até 10 milhões de dólares por informações que ajudam a localizar e prender Re-Young Haya. Este anúncio está na página de procurados do FBI no seu site oficial. Ele é um hack associado ao grupo Adariel, que segundo autoridades é controlado pela Agência de Inteligência Militar da Coreia do Norte. Olá, esse é mais um vídeo do canal Esse é o Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e lembre que o canal depende do seu like. Vamos estar abordando aqui uma notícia que envolve cibersegurança, espionagem e recompensas milionárias. O Departamento dos Estados Unidos da América anunciou uma recompensa de até 10 milhões de dólares para quem fornecer informações que levam à captura de Re-Young Haya, um hacker norte-coreano ligado ao grupo cibernético Adariel. Vamos explorar os detalhes desse caso e entender o impacto que esses ataques podem ter. Então, se você gosta de temas de segurança cibernética e espionagem, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Re-Young Haya está sendo acusado de participar de um esquema complexo para que há prestadores de serviços de saúde nos Estados Unidos. Esses ataques causaram interrupções significativas nos tratamentos de pacientes e foram usados para lavar dinheiro através de resgates. O dinheiro então foi reinvestido em novos ataques cibernéticos contra entidades de defesa, tecnologia e governo em todo o mundo. Stephen Sears, um agente do FBI baseado em Casa City, destaca que a Coreia do Norte utiliza crime cibernético para contornar sanções internacionais e financiar suas ambições políticas e militares. Esses ataques têm consequências diretas sobre a vida dos cidadãos, não apenas nos Estados Unidos da América, mas em todo o mundo. O Programa Recompensas por Justiça do Departamento dos Estados Unidos da América está oferecendo até 10 milhões de dólares para informações que ajudam a identificar ou localizar indivíduos envolvidos em hackers, sob ordens de governos estrangeiros. O grupo Adarié é conhecido por realizar ataques cibernéticos contra empresas estrangeiras. Entidades governamentais e a indústria de defesas também fazem parte do pacote. Em novembro de 2022, o grupo Adarié comprometeu o sistema de um contratante de defesa baseado nos Estados Unidos da América, extraindo mais de 30 gigabytes de dados, incluindo informações sobre matérias usadas em aeronaves militares e satélites. Além disso, o grupo Adarié também está com prestadores de cuidados de saúde, contratantes de defesa, bases de Força Aérea dos Estados Unidos da América e até o escritor e do inspetor gerado da NASA. Esse nível de ataque demonstra a seriedade da situação. Mas esse não é o primeiro caso de recompensa milionária. Em 2011, o Departamento dos Estados Unidos da América ofereceu 10 milhões de dólares por informações sobre o hacker norte-coreano Kim Hang-sung. E a maior recompensa já oferecida pelo programa foi de 25 milhões de dólares por informações que levaram à captura do líder da Okada, Osama Bin Laden. Recentemente, as capacidades ofensivas cibernéticas da Coreia do Norte têm atraído mais atenção do que o normal. Em maio, acres ligados a Pyongyang teriam invadido os e-mails pessoais de mais de 100 sul-coreanos, incluindo altos funcionários de defesa. Um relator de junho revelou que o Jack usou o malware disfarçado como um programa de tradução do Google para roubar dados de vítimas. Esses ataques ressaltam a crescente ameaça da capacidade cibernética da Coreia do Norte e a importância de reforçar a segurança cibernética globalmente. Esse foi o vídeo de hoje. Estamos aqui para informar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe um comentário abaixo sobre o que você acha dessas recompensas e ataques cibernéticos. Nos vemos na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho